Vamos entrar no caso lá da JIF, esse assunto também é quente. A gente está falando aqui sobre a situação do Bolsonaro, a gente vai agora para um outro lado, que tem a ver com o Lava Jato, tem a ver com as investigações de casos de corrupção, tem a ver com multas bilionárias. Bom, qual é a novidade nesse caso? O Procurador-Geral da República, que tomou posse recentemente, Paulo Gonê, escolhido inclusive por Dula, ele recorreu a uma decisão tomada pelo ministro Dias Toffoli, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o pagamento da multa de 10 bilhões de reais previsto no acordo de leniência do grupo JIF. O recurso tem três propostas, uma delas busca retirar o caso da relatoria de Dias Toffoli e redistribuir para um outro ministro. A procuradoria também pede que, se Toffoli decidir manter o caso sob sua relatoria, que ele reveja essa decisão liminar. O procurador Paulo Gonê quer ainda que a decisão, se a decisão for mantida, que ela seja levada para a discussão em plenário do Supremo Tribunal Federal. Relembrando essa decisão de Dias Toffoli, que foi muito comentada, alvo de críticas por um lado, de elogios de outro. A decisão de Toffoli, que beneficiou a JIF, foi proferida em dezembro, um dia antes do recesso do judiciário. O ministro travou o pagamento de uma multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais do grupo dos Irmãos Batista. O montante até hoje faz parte do maior acordo de leniência já realizado no Brasil. Além da JIF, Toffoli já suspendeu também a multa da Odebrecht e iniciou um pedido de investigação contra a ONG Transparência Internacional. Vamos lá, eu vou começar até pelo ponto de vista político, antes de passar para o jurídico. Josias, como é que você analisa essa decisão aí do novo procurador, o Paulo Gonê? Josias? Primeiro, é preciso realçar que o Paulo Gonê, está me ouvindo, Fabíola? Estou te ouvindo, atrasou um pouco aqui a chegada do teu áudio, agora sim. Primeiro, é preciso realçar, Fabíola, que o Paulo Gonê age com atraso, já devia ter agido, mas age acertadamente. Ele pede que o Toffoli redistribua esse processo. Por que ele pede? Por que ele faz esse pedido? Porque o Toffoli é relator de um processo movido pelo Lula, que pediu acesso aos dados do acordo de leniência da Odebrecht e pediu acesso àqueles arquivos da Operação Spoofing, que investigou a Vasa Jato, os dados que mostraram as mensagens trocadas pelo Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Foi neste processo que a JIF, dos irmãos Batista, pediu ao Toffoli que anulasse o acordo de leniência. Então, o Toffoli decidiu sem... Toffoli podia dizer, não, isso não tem nada a ver com o processo que eu estou julgando, até porque essa questão da JIF não tem relação com a Lava Jato, foi investigado por uma outra operação, a Operação Greenfield, que estava sendo tocada em Brasília por procuradores que não têm nada a ver com o Deltan Dallagnol, tocada por um juiz que nada tem a ver com o Sérgio Moro. Ele podia dizer, não, o caso é outro, o JIF não está relacionado a este processo que eu estou tocando, então é preciso que o tribunal decida por sorteio quem é que vai deliberar sobre essa matéria. Mas não, o Toffoli considerou que era absolutamente normal que ele atuasse como relator também dessa questão e suspendeu o pagamento da multa de R$ 10,3 bilhões imposta à JIF num acordo de leniença, no qual a empresa confessou crime de corrupção, crimes de corrupção, no plural, e se comprometeu a pagar esta multa. Ele convenientemente apenas suspendeu o pagamento da multa, mas não cancelou o acordo de leniença. Então, nesta decisão do Toffoli, ele permite à empresa usufruir de todos os benefícios do acordo de leniença, inclusive o de voltar a transacionar com o Estado e livra a empresa do que era inconveniente, que é o pagamento da multa. Então, fez bem o procurador-geral Paulo Gonê em reivindicar que o próprio Toffoli desfaça a sua decisão e se considere um relator inadequado para este caso, mandando isso para outro ministro. Mas ele pede mais, pede que caso o Toffoli julgue que, afinal de contas, ele era o relator natural desse processo, ou desta ação movida pela JIF, que ele então envie o caso para o Supremo, porque não parece aceitável que uma decisão dessa magnitude, que cancela uma multa de 10,3 bilhões de reais, seja tomada monocraticamente por um determinado magistrado e que ele se recuse, ou que ele retarde o envio disso para a apreciação do plenário do Supremo. Então, o Toffoli tem a obrigação de mandar para o plenário. O ideal seria que mandasse para o plenário com a composição plena do Supremo, com 11 magistrados, e não para a segunda turma. Se for para o plenário geral, a chance de revisão não é negligenciável, a chance de revisão da decisão do Toffoli. Se for para a segunda turma, tem uns arranjos ali que talvez levem à manutenção da decisão do Toffoli. Agora, o Gonê poderia também, Fabíola, ter questionado a decisão posterior do Toffoli, porque a Odebrecht, aproveitando-se dessa decisão imprópria do Toffoli, recorreu ao mesmo relator, disse, olha, se suspendeu da JIF, tem que suspender o meu também, o meu acordo de leniência. Que se suspendeu esse, que era de outra ramificação do Ministério Público. Outra operação, Operação Glinfield. No meu caso, tem que suspender, porque aí sim, é relacionado à Lava Jato. Então, com mais propriedade, precisa suspender também o meu acordo de leniência. E foi o que o Toffoli fez. O Gonê poderia ter recorrido também contra essa outra decisão. Mas ele parece considerar que, se o Toffoli desfaz a decisão inicial, por consequência, a segunda decisão também ficaria desqualificada, porque ela utiliza como pretexto a decisão, a primeira decisão relacionada à JIF. Então, o Paulo Gonê, ele demora em recorrer sobre outro absurdo decidido pelo Toffoli. Aí, suspendendo, novamente, suspensão do acordo de leniência da Odebrecht, e não cancelamento do acordo. De novo, permite a empresa usufruir de todas as benesses contidas no acordo de leniência, no qual a empresa confessou os seus crimes e não havia nenhum pau de arara ali. Ao contrário, são confissões filmadas. Algumas, inclusive, mostram os investigados rindo, tranquilos. Não tinha nenhuma pressão para que eles se autodenunciassem, se autoincriminassem por meio de coação, nada disso. Confessaram, e disso resultou um acordo de leniência. E há uma coisa mais grave, porque, além desse acordo de leniência firmado pelo Odebrecht, lá no âmbito da Lava Jato, existem acordos firmados pela CGU. Então, se desqualifica um, vai ter que desqualificar o outro. Então, é preciso sanear rapidamente esse processo, antes que a União seja condenada a ressarcir e indenizar empresas que confessaram os seus crimes. Então, esse é o quadro, Fabíola. O Paulo Gonê fez bem em recorrer. Recorreu tardiamente. E há outras questões que precisam merecer a atenção do procurador-geral, inclusive a suspensão do acordo de leniência da Odebrecht. Ele agora só tratou da JIF, mas é essa a pendência. Vamos lá agora. Do ponto de vista jurídico, professor Mairovitch, a gente vê aí o Paulo Gonê recorreu da decisão. Qual é a chance realmente disso ser suspenso ou não? E como é que o senhor analisa esses pedidos do Paulo Gonê? Chama a atenção o fato de ele querer e pedir para que Toffoli se retire da relatoria desse caso. Eu aponto uma atuação agora. Nesse caso, deveria, evidentemente, já englobar a Odebrecht. Até, vamos registrar também, que na sexta-feira, o Léo Pinheiro, atenção, essa figura conhecidíssima, fez igual pedido. Também ele quer suspensão e quer restituição do que ele pagou. O argumento é o mesmo. Bom, o que o Gonê faz em defesa da sociedade, ele vai tentar reformar essa decisão totalmente absurda que fere princípios jurídicos básicos, princípios... Ô, Fabiola, estou falando de princípio universal de direito e estou falando de ética. Então, vamos lá, há um célebre casamento ocorrido na Roma Imperial, ao tempo dos pretores, dos magistrados em sentido amplo. teve um casamento em que a moral, a ética, casou com o quê? Com o legal, com o jurídico. Um casamento perfeito. E por que esse casamento? Explica o pretor. Nós estamos falando do Império Romano, quando Roma era a capital do mundo. Esse casamento decorre de uma regra, de um princípio, que se universalizou, está no mundo inteiro, de que a ninguém é dado alegar a própria torpeza para se beneficiar num processo. A ninguém. Ninguém pode alegar a própria torpeza. E o que fez a J.S., o que fez a Odebrecht? Confessaram crimes, propuseram, provocaram, tiram um acordo de leniência, assistidos pelos melhores advogados do Brasil. Se fez um contrato, a regra do contrato é que os contratos precisam ser cumpridos. Pacta, assunto e ser manda. E o que acontece depois? Aqueles que corromperam, praticaram crimes, tem um aspecto formal de um processo que não tem correlação. Se o Moro era imparcial, não foi o Moro que influenciou, não foi o Dallagnol, não foi ninguém que influenciou, até porque isso tramitava fora de lá, como ressaltou o Josias, tramitava na procuradoria, com o procurador-geral. Então, o que acontece desse cenário de não correlação? Se aproveita da torpeza. Olha, eu enfiei a mão, eu roubei e tal, mas tem aqui uma nulidadezinha aqui que não tem nada que ver comigo, mas eu vou querer suspender pagamentos. Foi isso que aconteceu. O Moro abraçou a torpeza e está na sua decisão, porque para dar uma decisão liminar, monocrática, a necessidade, isso até um reprovado em exame da OAB sabe, a necessidade de se ter um fundamento, uma fumaça no bom direito. Qual era o direito que havia? O direito era a torpeza, a consagração da torpeza. Foi isso que ele fez. Agora, recurso contra essa decisão monocrática tem dois pontos. O primeiro vai chamar a atenção e os ministros Gilmar Mendes e Barroso, quando o Congresso Nacional pela Câmara reabriu o debate sobre o projeto que foi apresentado para disciplinar essas decisões monocráticas, entenderam o que era intromissão e não é intromissão no judiciário. E Rosa Weber, antes de sair, obteve um sucesso, um êxito ao repaginar o regimento interno estabelecendo essas decisões urgentes que precisam ser analisadas por todos. Então, veja, agora vai o Toffoli, faz esquecimento, tabula rasa ao regimento que foi alterado e mete onde não devia a falta da sua competência, competência no sentido jurisdicional, que não deveria dar, e quer pela sua falta de conhecimento jurídico mínimo que exige a fumaça, o fundamento no bom direito, e quer pela sua cegueira, a sua cegueira total com relação ao aspecto que estava lá saltava aos olhos da torpeza. Então, se abre o caminho e se mostra que aquele discurso do Barroso e de Gilmar Mendes era um discurso sem nenhum sentido, porque concessão monocrática continua sendo dada. Está aí o Toffoli a revelar isso em casos que não era para eliminar. E pior, bem pior, é que o Toffoli, em nome de uma conexão, tudo é conexo, Então, é conexo alhos com bugalhos, é conexo tudo para que ele possa pontificar. Essa decisão não pode ser da segunda turma. É uma decisão que tem uma amplitude maior. Vai mexer na jurisprudência, na orientação e no interesse nacional. A sociedade reagiu. O Fabíola é uma coisa seríssima quando os três maiores jornais do país, os três, Folha, Estadão e Globo soltam editoriais, editorial é a posição do jornal, como todo mundo sabe, alam posição a respeito dessa decisão que é uma excrescência jurídica. É, eu acho que você trouxe aqui todo o conteúdo jurídico e os motivos da sua opinião tão forte, né? e de maneira muito clara. Essa multa tem que ser paga na sua análise, né? Essa multa precisa ser paga. Sim, Fabíola, o contrato, leniência, colaboração com a justiça, direito premial, elas advêm de um acordo de vontades, de um contrato. e para se ter um contrato tem que ter o quê? Agentes capazes, eles eram capazes para isso? Essas duas empresas, a última, o Debrecht, que fez uma lavagem de nome para tentar pagar o que ela é, então, essas empresas foram assistidas por advogados, foram elas que pediram um acordo de leniência. O acordo de leniência surge num momento nacional para que as pessoas não fossem desempregadas e as empresas continuassem a executar as obras, evidentemente, fiscalizadas. Então, tudo no interesse deles. Agora, veja, confessa, quer dizer, olha, eu roubei, mas não vou devolver, é isso, se sai disso, eu roubei, eu corrompi, melhor dizendo, mas não vou pagar multa alguma. Isso, isso é uma coisa, o Fabiola, desculpe, o José também me desculpe, mas o jurídico me toca muito. Isso é caso de impeachment, é crime de responsabilidade do Toffoli, porque não foi a primeira. E ele já, não quer que vá para o plenário, porque ele já tomou de 10 a 1 e depois veio com a desculpa de, ah, então eu vou mudar o meu voto. ele já fez inúmeras tortuosidades, monstruosidades jurídicas. Está na hora de se dar um basta. Olha só, o Mairovitch hoje está com o maçarico na mão. está na mão. E aí,